Questão de Direito Constitucional da OAB, Banco e FGB, Exame 29. Essa prova é de 2019 e a questão fala um pouco sobre a DI, Ação Direta de Inconstitucionalidade Genérica. Ela diz o seguinte, o Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre o tributo incidente em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, o ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República que dispõe caber à Lei Complementar regular a forma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal. Em razão da Lei Estadual X, o Estado Beta, que é um conhecido polo automobilístico, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária, com a evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Alternativa A, o governador de Estado Beta não detém legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, uma vez que, no âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia Legislativa do respectivo ente está no alto taxativo de legitimados previstos na Constituição. Alternativa B, a legitimidade do governador de Estado Beta restringe-se à possibilidade de propor, perante o respectivo Tribunal de Justiça, representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Alternativa C, a legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro Estado na Federação. Alternativa D, o governador do Estado Beta é legitimado ativo para propor a ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do Estado Beta. Quanto ao gabarito, a gente tem que a alternativa correta é justamente essa última que eu li, a letra D de Dato. E por quê? Artigo 103 da Constituição Federal enumera os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de inconstitucionalidade, ADI e ADC. O inciso 5 desse artigo especifica que o governador do Estado ou do Distrito Federal tem essa legitimidade. No entanto, para o governador, que é considerado um legitimado especial, há necessidade de demonstrar pertinência temática, isto é, uma conexão entre a norma impugnada e a esfera das suas atribuições funcionais. No caso em tela, embora a lei impugnada seja de um outro Estado, o governador do Estado Beta pode demonstrar a pertinência temática, evidenciando, demonstrando aí os impactos negativos que essa lei pode causar para o seu Estado. A alternativa A está incorreta porque nega a legitimidade ativa do governador do Estado Beta para propor a ADI, embora o artigo 103, inciso 5 da Constituição explicitamente confira essa legitimidade. A alternativa B está equivocada porque limita a legitimidade do governador a propor ações apenas perante o respectivo Tribunal de Justiça Estadual, e isso contraria a Constituição Federal. A alternativa C também está incorreta porque limita a possibilidade do governador impugnar uma norma de um outro Estado da Federação, contrariando a jurisprudência majoritária do STF, que admite essa possibilidade desde que haja pertinência temática aqui. Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa D de dado está correta porque reflete corretamente a exigência de pertinência temática para o governador ao afirmar que a lei questionada, mesmo sendo oriunda de um ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do Estado Beta. A alternativa D de dado está correta para o governo de Justiça Estadual.